Olá! Reparou que na pandemia usamos menos tipos de roupas? Não estamos saindo e, consequentemente, reduzimos os tipos de looks. Ficamos mais básicos. Isso é uma característica do chamado Armário Cápsula, onde tem-se no máximo 55 peças, entre calçados, roupas e acessórios. Geralmente são peças básicas, com cores próximas e neutras e fáceis de combinar. Aposto que já tem muita gente usando o estilo Armário Cápsula e ainda não percebeu. Minha ajuda fica por aqui na TBO, na TV que você se vê.